Esse outro vídeo que a gente está vendo agora mostra moradores de uma rua na cidade de Mutuípe que saíram de casa, claro, muito assustados. Especialistas dizem que o epicentro do terremoto teria sido a cerca de 10 quilômetros da cidade. Felizmente não há registro de feridos. Olha para isso, véi. Olha, pessoal. Acabou de ter um terremoto aqui. Bem forte, 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 forte. Olha para aqui, a casa da fazenda. Olha para isso. Olha para aqui. Olha o tanto que a peça descolou da parede. Olha para isso. As coisas caíram tudo dentro de casa. Olha a comilheira da casa, olha para isso. Como ela afastou. Olha para aqui, esse porta-retrato. Graças a Deus a bebida ficou no lugar. Olha para isso, o sofá. Caiu tudo, 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 tudo. Olha para aqui, para essa parede. Está aqui. Olha. Mostra as telhas do medo. Mas graças a Deus estamos bem. O susto foi grande, viu? Olha para isso. O que caiu, rapaz? O que caiu, rapaz? Julián. Oh, meu Deus. Por isso que eu vi o povo da... Eu vi o povo de... Da, da, da... Deve ficar correndo, cadê, correndo. Até o ponto de pichinho, outro pai, não caiu mulher. Me deu despeito da mulher. Aí, pessoal. Isso aqui foi um tremor que deu aqui em São Miguel. Olha o que aconteceu só nessa casa. E numa casa aqui próximo, o vizinho aqui, a casa chegou a ponto de cair. Ô, nega. Nega, não é a terra tremendo. Não está mesmo.